Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Itaú no Rock in Rio 2019. Pontos do programa sempre presente, vale ingressos para a área VIP do Rock in Rio. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal, vamos a ela então. Quer ir ao Rock in Rio 2019 e assistir aos shows com visão privilegiada do palco? Participantes do programa sempre presente podem trocar pontos por ingressos da área VIP do festival. O espaço é climatizado e conta com serviços premium e all inclusive de buffet e bebidas. Além do lounging, para descanso e transporte exclusivo. Para ter acesso a esse ambiente, sem perder a chance de descer para a pista e voltar a qualquer momento, os clientes do banco podem optar por resgatar ingressos VIP a 60 mil pontos cada. Mais de 90 milhões de pontos do programa sempre presente já foram trocados por ingressos do Rock in Rio. Entre ingressos de gramado, 19 mil pontos e para a área VIP. Passagens de áreas de hotéis e aluguel de carros também podem ser resgatados pela plataforma no link itaú.com.br.fidelidade. Bem gente, o nosso canal já tinha feito um vídeo falando do Rock in Rio 2019, bem no início do ano. Hoje nós estamos falando então do programa sempre presente, que você pode trocar seus pontos dos seus variados cartões do Itaú, conforme vocês estão vendo aqui na nossa tela do vídeo. Aqueles cartões que participam do programa sempre presente, você pode trocar então por ingresso no Rock in Rio e na área VIP. E ter todos esses benefícios inclusos, buffet de comida, bebida, translado. Você pode trocar também por hotéis, estadia em hotéis, aluguel de carro e outros produtos mais dentro do site do programa sempre presente do Itaú Unibanco. Então esta foi a nota da assessoria de imprensa enviada para o nosso canal, em primeiríssima mão para vocês do canal Cartões de Crédito à Alta Renda. O link estará aqui embaixo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus!